E aí minha gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo para o canal. E hoje eu trouxe um vídeo de receitinhas para vocês, né minha gente? E vou gravar tudo para vocês. Leilinha está aqui. Eu vou fazer uma chave para você, mamãe, para mostrar a gente o negócio de fazer bolo. E é? Aham. Agora eu vou pôr uma chave para você. Não, não, não. Eu mostro já como é que tu me ajuda, tá bom? Não bota agora não. Comece botando açúcar desde aqui e depois botando leite de bolo. E é? Aí quer dizer que hoje tu vai fazer um bolo. Um bolão. De que? De álcool de rosa, que eu pedi. E é? E agora nós vamos... Mãe, deixa aí. Tu vai cair, ó. Tá vendo? Enfim, minha gente, voltando aqui. Hoje a gente vai fazer uma receita de pudim sorvete. Tá certo? Um leite com leixado. Um leite de morango. Um negócio de leite de morango também. Ó, isso daqui. O leite tu derrama. Não, não. Leite não. Tu derrama. Isso daqui também. Ela vai deixar eu gravar, será? Enfim, minha gente, é uma receita muito fácil, muito prática. Eu vou ficar aqui com vocês e até colar o chão. Ela é uma graça, minha gente. A receita é muito fácil. Eu vou mostrar pra vocês. É só pegar tudo, jogar no liquidificador, bater, tacar pra congelar, tirou, botou o chocolate em cima, tacou no congelador de novo. Trouxe, tá feito. É a coisa mais fácil do mundo. Vou mostrar pra vocês o passo a passo dessa receita. O caramba é luminoso da Bô, viu? Então, minha gente, vou aqui mostrar pra vocês o passo a passo da receita, que é a coisa mais fácil do mundo. Primeiro, vou colocar uma xícara de leite em pó. Lembrando que eu já midei a xícara aqui da uma xícara. Coloque o leite no liquidificador. Tordinho. Tordinho. Aí, minha gente, vamos precisar também de uma caixinha, duas no caso, né, de creme de leite. Coloca o creme de leite. Já tá me derrubando a caixinha. Tordinho. Tordinho. Calma, esse tá melacozinho todinho. Tordinho. Tordinho. Espera. Aí, agora, outra caixinha de creme de leite. Devagarzinho, pra não derramar, pro amor de Deus, eu com medo de melacozinho. Eu com medo de sujar cozinhar. Agora a gente vai precisar de 200ml de água. Coloca, tá aqui mesmo. 200ml de água. Aí, gente, esses 200ml de água é parceiro de leite. Mas como vocês sabem, e eu também sei que eu não compro leite, então eu misturo água com leite. Eu vou? Não, eu boto que derrama. Viu? Mas é 200ml de leite. É 200ml de leite. Eu vou colocar em água. Em água, pô. Sempre dá certo. Gente, nós vamos fazer pudim com parede insolvente. E agora uma caixinha de leite condensado, que eu vou colocar pra todo mundo derramar, mãe. Viu? Não tem jeito. Ela tem que colocar. Pronto, gente. Depois que a gente fizer esse processo aqui, é só bater no liquidificador e levar pra geladeira. E foi? Ia cair? Sim. É bem fácil. Mamã, ó. Precisa de um... Mamã. Mamã todinho. Lembrando que se você não tiver o liquidificador ou não quiser, também dá certo pra bater no fuê. Não, não precisa de mais nada, Laila. Você também dá pra bater com fuê de boa, tranquilo. Dá tudo certo, né, gente? Não, Laila, o chocolate sai depois. Pronto, agora é só a gente levar essa mistura pra bater no liquidificador e tá tudo pronto. Ó, gente, já bateu. Ó. Aí eu vou colocar nessa bacia aqui, nessa travessinha aqui. Achei ela tão linda, gente, olha. Eu vou colocar nela, tá certo? Aí a gente coloca, não precisa untar com nada. Certo? Só tá limpinha mesmo pra você jogar. Ó. Ela fica bem cremosa, bem cremosa mesmo. Hum, que delícia. Aí, ó, depois que eu fizer esse processo aqui, o que é isso que você tá fazendo? Ela tá se deliciando, tá nem comendo ainda. Pronto, gente. Depois desse processo aqui, é só a gente levar na geladeira por duas horas. Ou até ela firmar, ficar bem firme. Tá certo? A gente traz, faz a ganastinha de chocolate, coloca por cima, na geladeira de novo pra congelar e tá pronto. Pronto, gente. A ganastinha que a gente vai fazer, né, é só creme de leite com chocolate. Tá certo? Aquele chocolate eu vou usar o meio amargo. E é isso. E o creme de leite já tá aqui escutando, ó. E o leite com o leite com o leite com o leite com o chocolate tá na geladeira. Quando eu fiz minhas compras, que eu comprei uma caixa de creme de leite, muita gente ficou me esculachando. Ah, não vejo necessidade de comprar uma caixa de creme de leite. Ah, não sai. Ah, porque isso aqui é só comer, não sei o quê. Não pode comprar muita besteira. Só compra besteira porque comprou uma caixa de creme de leite, não sei o quê. Gente, eu compro porque eu uso muito. De vez em quando eu gosto de tá fazendo receita. Em muitas cidades que eu faço, elas pedem creme de leite. Então é por isso que eu peguei a caixa. Porque pra mim compensava mais pegar a caixa do que pegar um monte de unidade. Então pra mim compensou mais a caixa do que pegar por unidade. Então foi por isso que eu fui lá e peguei a caixinha, né. Ainda tem muito, muito. Não sei nem quando é que eu terminar de usar. Mas é melhor ter sobrando o quê? Faltando. Beleza? Então é isso. A gente vai deixar ali duas horinhas no congelador ou até firmar. E eu volto. Trago. A gente faz a ganastezinha. Coloca por cima. E coloca na geladeira de novo, gente. Pra firmar o chocolate. E tá pronta a nossa sobremesa de hoje. Tá certo? Minha gente, eu tô aqui derretendo chocolate com creme de leite. Pra fazer o negocinho de colocar por cima. Vocês se lembram que eu disse pra vocês que era duas horas ou até ficar firme? Pois é, o meu foi até ficar firme. Mas duas horas foi pouco. Entendeu? Dobrou a hora. Né? É porque minha geladeira tava no mínimo. Quando eu olhei no mínimo. Aí fui lá e fui eu. Botava pro máximo. Aí eu tinha feito essa caldinha aqui. Só que aí, ó. Esfriou. Aí eu tô esquentando pra colocar em cima. Porque ela vai... Esquenta. Ela fica bem molinha. Tá certo? Aí eu vou mostrar pra vocês ali como é que tá. Abaixar o fogo e mostrar. Beleza, minha gente? Ela tá bem firme, ó. Bem firme, bem firme. Aí eu peguei e derramei. Ela derramei um pouquinho ainda, mas graças a Deus sobreviveu. E tá aqui. Faz tanto tempo que eu já até jantei. Entendeu, minha gente? Porque ela não fica pronta. Eu já até jantei. Aí aqui eu tô coisando. Acho que eu vou derramar um pouquinho de creme de leite. Então... Tá meio dura ainda. Então eu vou fazer a caldinha aqui e volto já, tá bom? Olha, minha gente. Ficaria bem bonitinho numa travessa quadrada, mas... Firmei essa, né? Até porque minha geladeira tá um pouquinho apertada. Minha gente, ó. Parece um chocolate que é ótimo, né? Aí, ó. É só colocar aqui em cima. Todinho, tá? Não é só no canto, não. Derramar todinho em cima. Colocar na geladeira mais uma vez pra firmar o chocolate. E o meu chocolate é só comer. Então eu vou jogar aqui em cima pra não botar na geladeira de novo, minha gente. Lá vai, irmão. E agora a geladeira é congelada ligeira, porque tá no máximo, tá no mínimo. Como era que ia congelar, né? Ligeiro. Meu gente, eu coloquei aqui num copinho, né? Eu vou comer minha sobremesa. Olha, fica bem cremosa. E ontem eu não comi hoje. Mas é porque, minha gente, aconteceu umas coisas. Vamos dizer pra vocês, tá bom? Ontem é... Como a geladeira tava no modo baixo, ela demorou o tempo da hora pra poder congelar. Aí quando eu coloquei o chocolate, já era tarde. Aí eu fui dormir, né? Já tava tarde, eu fui dormir. E decidi pra hoje. Aí, depois do almoço, continuou sendo sobremesa. Então é isso, meus amores. Agora eu vou comer. Fica bem cremoso, bem cremoso. E você tem que manter ele no congelador. Por exemplo, eu comi, não comi tudo. Tá aqui no congelador, não vou deixar aí embaixo. Fica só aquela papa mole, mole, mole. Então é isso. Super beijo, meus amores. Fica com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, tá bom? Tchau, tchau.